Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje, amores, é mais um episódio de Sabrina, a bruxinha. Eu tô amando gravar essa série pra vocês, de verdade, eu falo isso toda vez, mas é porque eu tô amando gravar da Steam, jogar da Steam, jogar Minecraft de novo, que eu já comecei a gravar. Então, eu tô gostando muito e eu tô fazendo isso, assim, cada vez que eu tenho que gravar vídeo, eu quero gravar um monte de uma vez, assim, eu tenho que me segurar pra não gravar 500 vídeos na frente, porque eu tô apaixonada por essas séries e eu quero muito jogar e ver o que vai acontecer. Então, se você tá empolgado, se você quer ver mais coisas também aqui, dá um joinha logo no começo do vídeo, deixa aquele joinha pra mim, pra me ajudar a aumentar a visualização do canal e mostrar pra todos os inscritos que estão aqui, porque o YouTube é assim, né, ele funciona desse jeito. Agora, mudou muita coisa, né, então, de quando eu comecei há anos atrás e agora de quando eu tô de volta. E aí, hoje em dia, o YouTube precisa que a gente faça isso, que a gente engaje, dê like e tudo pra poderem mandar os vídeos pros inscritos. Então, eu queria pedir pra você dar aquele joinha, deixar aqui no comentário bastante coisa que você tá gostando da série. Vai falando aqui no comentário, assim, e se inscreve no canal, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo. E se você quiser não perder nenhum vídeo mesmo, saber sempre que tem vídeo novo, me segue nas redes sociais, porque lá eu sempre aviso todas as vezes. A gente agora tem um servidor do Discord, então é uma novidade, se você ainda não tá participando, corre no nosso servidor do Discord, segue por lá, porque lá automaticamente já avisa pra você toda vez que eu coloco vídeo novo aqui no canal. Então, nenhum vídeo, se for extra, se eu tiver live ao vivo em outra plataforma, vocês vão sempre saber. E nas redes sociais também eu sempre aviso quando eu tô entrando ao vivo, quando eu tô fazendo vídeo. Então, é isso, amor. Se vocês quiserem ficar mais perto de mim, é só me seguir nas redes sociais que vocês vão saber de tudo, tá bom? Então, amores, bora lá, sem mais recado, mas delongas, porque senão fica aqui muito tempo. Vamos começar a jogar mais um episódio de Sabrina, a bruxinha. Como vocês viram, por enquanto ela não é bruxinha, né? Como vocês viram, a gente entrou na faculdade, a gente tem o nosso quartinho aqui, o nosso dormitório. Olha que gracinha, olha que coisa fofa, gente. Ai, meu Deus do céu. E a gente comprou uma luzinha pra cá. Nossa, que a gente comprou a roxinha. Bem que a gente podia trocar a luzinha com aquela... Do outro quarto, né? A gente podia trocar e aí ia combinar mais, até pro outro quarto, por ela ser assim. A luzinha tava aqui, então a gente não sabe exatamente do que é. Mas olha, aqui tá o nosso dormitório. Olha que fofinho. Depois eu quero comprar um quadro, alguma coisa pra botar aqui. Ou pintar um quadro, né? Porque a gente trouxe. Então, bem que a gente podia pintar. Tem o nosso quadro de avidos aqui. Esse daqui é o cantinho da nossa colega de quarto, tá? O nome dela é a Kyoko. Kyoko. E a Sabrina tá aqui. E uma coisa que eu percebi é que parece que a gente não tem aula por alguns dias. Olha só, vamos ver quantos dias. A gente... A nossa pra... É, a gente teve aula agora e não tem aula até terça-feira. Então a gente tem bastante tempo pra fazer o trabalho de casa. E nesse meio tempo, o que eu quero fazer? Eu queria ver se a gente consegue visitar Glimmer Brook pra aprender um pouquinho mais sobre os mistérios da magia. Como vocês sabem, agora que a Sabrina saiu de casa, ela tem a liberdade pra poder descobrir, tentar pesquisar e procurar e desvendar tudo que os pais dela guardaram dela, né? Então a gente vai fazer isso. Olha, a Sabrina tá aqui conversando com um amigo. Gostou. Ele também é o nosso colega de quarto, né? Então, antes da gente fazer qualquer coisa, eu acho que a Sabrina ia querer fazer o trabalho de casa pra ficar tudo bem. Até porque hoje a gente acabou de voltar da faculdade, né? Então, deixa eu ver aqui um cantinho pra botar. Eu não sei onde é que a gente pode colocar a nossa apresentação. Eu sei que a gente precisa fazer um trabalho. Então, será que a gente coloca aqui do lado de fora? Onde é que o pessoal coloca normalmente? Porque não tem muito espaço, né, pra fazer isso. Acho que eu vou colocar do lado de fora aqui do quarto. Eu imagino que deva ser aqui que o pessoal coloca. Então a gente vai botar aqui. Vamos começar a fazer a apresentação. Reunir informações. Vamos reunir aqui. Vamos estudar. Vamos fazer as coisinhas aqui. Aqui tá na nossa carta de aceitação da universidade. Olha que coisa linda. Eu vou guardar, não vou botar no quarto, não. Porque a gente viu no outro episódio que uma das nossas colegas de quarto são kleptomaníacas. Eu não lembro quem foi, hein? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, amores. Porque, sei lá, né? Vai que... Ah, Miriam! Sabrina, acabei de ganhar dois ingressos pra aquele espetáculo concorridíssimo de teatro. Estão mexendo. Quer ir comigo? Espetáculo de teatro? Vamos, 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 vamos. Depois a gente volta. Então, isso a gente já viu... Ué, eu botei ela pra ir. Por que ela não tá indo? Ó, e é um musical. E vai, Sabrina, vai. Pode ir no musical. Gente, a gente vai no musical, a mãe... Olha que coisa! A mãe convidou a gente. Meu Deus do céu, que legal. Ó, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer no musical. Ué, será que a gente não vai junto? Ou... Eu acho que quando eles vão no musical, a gente não vai, né? Eu ouvi tantas coisas boas sobre uma história de sete portas, mas eu acho que a peça não faz jus à fama. Eu gostei, mas acho que não deveria ter criado expectativas tão altas. Mentira! Era isso! Só isso! Ah, mentira! A gente não foi junto. Que pena! Eu achei que a gente ia levar a Sabrina junto, mas tá bom. Tudo bem, a gente não foi no musical, mas ok. Estamos aqui fazendo o dever de casa. Ó, fomos no musical, né? Mas não vimos o musical. Eu queria ter visto desse... Ó, vamos botar ela aqui. Bota ela pra fazer o dever aqui. Começar a apresentação dela. Eu acho que é isso que ela precisa pra se graduar. E uma coisa que eu decidi fazer... Quem é você? Quem é você, o Rico? Ei, não mexe no computador não. Esse computador é da Sabrina? Ó, pode sair daqui, por favor? Ah, apresentação amigável. Não, não vou ser grossa com ele não. Deixa ele ali, mas eu espero que ele não mexa no nosso computador. Ó, Sabrina tá fazendo aqui o trabalho. Tá desconfortável, por quê? Gente, ambientes desagradáveis, tá tudo sujo. Tá tudo sujo os porquinhos, então tudo assim, tudo porco. Meu Deus, e ela tá com fome e... Não, tá com fome e tá cansada. E uma coisa que a gente não sabe é como que vai ter comida aqui. A gente levou a nossa geladeirinha, né? Eu vou botar ela pra comer uma coisinha, comer uma refeição rápida, um iogurte. Vão aqui. Aqui não tem bancada, então a gente tem que se virar desse jeito. Então, provavelmente, quando ela se formar nessa primeira aula, a gente leve ela pra casa, pra aquele outro dormitório que parece uma casa, né? Pra gente também conhecer todos os lugares que eu quero, né? Então, ó, ela já comeu, ela vai limpar ali e aí eu vou botar ela pra dormir. Vamos lá. A gente já começou a fazer o nosso trabalho, então vamos ver aqui o que que tá falando. Dias restantes do período. Seis dias, ah, então é uma semana mesmo. Crédito de custos de 0 a 12. 0 de 12. Como é que a gente consegue crédito, hein? Não sei. E, ah, o trabalho aqui também a gente tem que fazer uma apresentação pelos dois. Nossa senhora, ó. Não sei como é que a gente faz pra estudar, não. Então a gente vai ter que focar. Ó, a estreia da temporada na TV foi terrível. É isso que falou? Foi terrível! A estreia da temporada na TV não atendeu as expectativas de Sabrina. Ela não conseguiu participar do número suficiente de traduções que gosta. Talvez, ah, no próximo ano. Ai, gente, poxa, coitada, ela não conseguiu. Eu nem sabia que ela tinha que participar, né? Então vamos ver. Todos os alunos devem entregar um trabalho do período antes do fim do período. Os alunos precisam escrever e enviar o trabalho usando um computador. Tá, então eu vou fazer ela pra entregar o trabalho. Então não é esse, né? Esse daqui é a apresentação. Ó, os alunos recebem uma apresentação em branco e podem ser encontrados em seus inventários. Elas devem concluir a apresentação, concluir e apresentar esse trabalho que representa uma grande parte de sua nota até o final do período. Tá, então eu vou botar ela aqui pra estudar, né? Cadê? Escrever, universidade, bolsas, emenda do curso da universidade, pesquisar, mandar e-mail. Ó, deixa eu ver, estudar, trapacear, meu Deus, trabalho de período. Enviar trabalho de período, escrevendo, escrever trabalho de período. Tá, vamos escrever, vamos fazer o trabalho. Gente, tá todo mundo usando o computador da Sabrina. Olha aqui, e os nossos colegas de quarto tão aqui, não querem dormir. Vai dormir, gente, vai dormir. Vai dormir, que horas são? São 5 horas da manhã. Vai dormir. Meu Deus do céu. Ó, dá pra, por favor, parar de mexer no meu computador pra eu poder usar o computador pra fazer o trabalho de casa? Gente, ela soltou um pum. Ela soltou um pum. Gente, a nossa colega de quarto, ela é meio abusada, né? Tava mexendo no computador, depois soltou um pum aqui. E agora a Sabrina teve que pedir licença pra ela, pra ela poder fazer o próprio trabalho. Meio absurdo isso, né? Só digo, só acho que é meio absurdo. Mas alguém? Eu acho. Mas vamos ver, eu sou meio chata com as minhas coisas. Ela tá aqui mexendo. Ih, ela tá com o livro da Sabrina de magia, vocês viram? Por que ela não tá indo no banheiro? Não vai fazer xixi na cama da Sabrina? Por favor, não faça isso. Ó, não, ela tá aqui papeando, tá falando com a Sabrina, batendo papo. Vai, não, não, ela foi no banheiro. Tá bom. Ó, e tô deixando aqui a Sabrina fazer o trabalho de casa dela. Olha a imundice que tá ali fora, gente. Não vou nem olhar. Vou ficar aqui. Veio com esse pôster, tá? Aqui, então a gente deixou, mas fazer o quê, né? Eu vou botar depois, talvez, aqui atrás do teu armário, pra gente não ter que ver. Ó, vamos botar ela aqui. Tá fazendo trabalho. A Sabrina também tá precisando ir no banheiro. Quem mais que tá aqui? Meu Deus, o Haruto. O xodó de colega de quarto. Será? Gente, esse menino não é o mesmo menino que tava beijando ela. Ela tava beijando o Alexandre na outra vez, não foi? Foi isso, sim. Eu vou botar o computador da Sabrina aqui, porque eu tô com medo de alguém pegar. Ó, vou botar aqui. Pronto, levei aqui pro inventário dela. Porque, né? Só me faltava isso. Ó, a Sabrina terminou de fazer o rascunho inicial do trabalho de período. Ela pode continuar e editá-lo ou entregá-lo como está. Não, a gente vai continuar depois. Vamos fazer tudo direitinho. Hoje ainda é sexta-feira, então eu vou focar mais um pouquinho em fazer o trabalho de casa. Nossa, tá tudo estragado. Olha a imundice. Gente, e a Sabrina tá aqui comendo. Ó, já vai ficar boa. Já tá fazendo um lanchinho. E aí a gente vai continuar fazendo esse trabalho aqui. Vamos continuar a pedir opinião, fazer a apresentação final, praticar a apresentação, aperfeiçoar e organizar. Vamos botar lá pra aperfeiçoar e organizar. Quem? Xodó de colega de quarto. Outra pessoa. Meu Deus, quantas pessoas a nossa colega de quarto namora. Eu não tô entendendo. Gente, quem é você? Dom Lotário, festa de colega de quarto. Oi, Dom. Tudo bom? Olha só. E essa menina aqui tá meio ciumenta, hein? Quem é você? Ó. Mostra o seu nome. A Dina. Eles estão aqui participando da festa. Quem é que tá fazendo festa? Gente, o pessoal tá fazendo festa ao invés de estar estudando, hein? Ó, vamos apresentar amigável. Vamos ver. Vamos ver que... Meninos, meninos, estão tudo tomando banho. Não tem parede. Meu Deus, que vergonha. Eu ia ficar morrendo de vergonha se eu tivesse que tomar banho em público assim. Ainda mais num negócio misto, né? Que tem os meninos e as meninas todos juntos, assim. Né? Já não... Eu não acho que ia dar muito certo não isso, hein? Mas tudo bem. Não precisa ficar focando, não. Vamos focar no teu trabalho de casa. Foca na sua apresentação. Vamos deixar bem bonitinha, bem organizada. Mas vamos botar ela aqui. Pronto. Pra aperfeiçoar. E aí agora... Agora que a gente já aperfeiçoou um pouco. A gente vai focar nas outras coisas, né? A gente vai usar o banheiro, primeiro de tudo. Vou botar ela aqui pra usar. Ó. Uso o banheiro aqui. Os meninos estão tomando banho. Entra pelo outro lado. Melhor. Pra dar privacidade. Ah, não. Essa daqui é a Fátima, não é? É a Fátima. É a Fátima, aquele kleptomaníaca? Não lembro. Me digam quem é que é. Ó. Vou botar ela aqui pra ir no banheiro. A Sabrina não vai ter coragem. Ela é super tímida. Ela não vai ter coragem de tomar banho agora, né? Então, eu vou botar ela pra vir aqui. Oi, Henrique. Está perguntando se eu quero ir na casa dele pra passar o tempo. Não, Henrique. Eu não posso visitar vocês hoje. Por quê? A Sabrina quer fazer outras coisas, né? Então, eu vou botar ela pra vir aqui. Dançar. Conversar com a Kyoko. Ó. Pergunta sobre passar o tempo. Vamos lá. Vamos conversar aqui. Vem pra cá, tá? Vem dançar. Aproveitar. Estão tendo uma festa aqui, né? A Kyoko é meio porquinha, né? Vocês já viram? Ela soltou um pum ali. Agora ela tá aqui. E olha a imundícia. Eu vou botar a Sabrina aqui. Ela gosta de tudo limpinha. Eu vou botar ela pra limpar toda essa sujeira. Eu vou botar ela pra limpar a sujeira de todo mundo. Tem dois bolos! Gente, alguém trouxe bolo pra gente. Quem será? Não sei. E quem é esse daqui? Ah, esse é o nosso colega de quarto. Tá. Eu sempre acho que é aquele vampiro, o Caleb. Ó, já achei que era o Caleb. Sabina tá aqui. Já tá divertida. São uma e meia da tarde. A gente já focou um pouco no trabalho de casa. Então, depois que ela limpar isso daqui, olha, tem outro bolo. O que é isso que o povo tá trazendo bolo aqui pra toda hora? Ó, não sei muito bem não, hein? Como é que eles... Então, onde eles estão tirando essas comidas? É isso que eu não tô entendendo. Vocês sabem ter alguma cozinha aqui que eu perdi? Será? Não. Ó, não. Aqui em cima não tem cozinha. Não tem cozinha não. É só o telhado aqui. E só? E só? É? Só isso? E aí eu não sei de onde eles estão tirando toda essa comida. Esses bolos, essas coisas todas. Mas tudo bem. Ó, aí ela tá tomando banho lá, a moça. E aí a Sabrina vai aproveitar, vai vir aqui no quarto. Vem pra cá. Ó, vou botar ela pra trocar de roupa. E a gente vai tentar visitar a Glimmerbrook pra descobrir alguma coisa. Ó, trocar de roupa. Vou ver se dá pra fazer isso, né? Troca de roupa, bota a roupa casual dela. Tá chovendo, né? E aí eu vou ver se dá pra gente viajar. Será que dá? Ó, centralizar. Bota aqui. Bota... Viajar. Viajar dá pra ir. Ela vai sozinha. Ela não vai poder contar pra ninguém. O Henrique acabou de convidar ela pra ir lá, né? Tomara que os pais não vejam. E vamos ver se dá aqui. Para visitar... Dá. A gente vai visitar Glimmerbrook pela primeira vez, assim. Ela quer muito ver. É um lote residencial. Lote residencial... Só tem a bar e lote residencial. A gente vai aqui no bar. Só tem três lotes residenciais e um bar, né? Então, bora no bar. Elixires e poções. Vamos lá. A gente vai aqui até o bar de Glimmerbrook. Que os amigos e colegas de quartela contaram pra ela. Ela tava lendo sobre os segredos de magia. Ela ouviu falar de um bar um pouco místico, talvez. E ela ficou curiosa pra vir ver. Então, a gente vai vir aqui. Olha, o Rico tá aqui. Vamos entrar. Olha, tem pombinhos. Tem coisas aqui. Vamos entrar e vamos tentar se apresentar aqui pras pessoas. Ela tá tentando vir aqui e conhecer coisas. Aprender alguma coisa. Vamos ver se tem algum segredo, alguma coisa que a gente consiga ler. A gente vai ler novamente. O Senhor dos Balanços. Não, cadê? Não tem. Traição intomável. Eu queria ver se a gente descobriu alguma coisa. Vamos falar aqui. Se apresentar pra essa pessoa aqui. Olha só. Pra Morgana. É Morgana o nome dela? Acho que é Morgana, né? Ó, Morgana. Ó, vem aqui. E aí, a gente já vai conhecer algumas pessoas daqui. Eu acho que... Será que eles são magos? A gente não sabe. Ó, mas a gente vai perguntar aqui. Ó, conhecer. Vamos saber mais. Oi, Morgana. Tudo bom? Ó, discutir sobre política. Discutir, perguntar sobre carreira. Mais escolhas amigáveis. Vamos conhecer também. Ó, compartilhar fotos. Mais escolhas. Conhecer. Vamos falar aqui com as pessoas e tentar descobrir alguns segredos. Alguma coisa daqui. Será que tem alguma coisa que a Sabrina consiga descobrir? Ó, anda pra cá. Ó, caminha pra aqui. Vamos ver. Tem alguns pombinhos. Ó, tem tipo um parque aqui. E aí, tem umas pessoas andando nos escoteiros. Ó. E aí? Mostra pra gente se tem algum segredo, alguma coisa. Ó, estamos falando com as pessoas. Quem é você? Ó, eu vim fazer amizade. Ué, ela não tava... Não é uma moça que tava lá. A Germa... Não, ela tava. Eu acho que ela tava. Não, não tava, não. Eu achei que ela tava na nossa... Na nossa... Ai, gente, tem lugar pra cá. Eu achei que ela pudesse estar na nossa festa da faculdade. Mas eu acho que não, ó. Tem essa menina aqui. A Liberty. Oi, Liberty. Gente, a Liberty tá todo lugar, hein? A Liberty é famosa. Ó, vamos ver aqui. O que que dá pra gente ver? O que que dá pra... Ó, quer conhecer gente nova? Sabrina pode participar de uma organização da universidade. Saiba mais no painel de grupos sociais. É a hora mais feliz do Simons e Mãos de Vaca. Todos aproveitem o drink com desconto. Vamos aqui. Vamos aqui beber um drink. Olha quem é esse. Simão. Apresentação amigável. Gente, quem é esse daqui? O Tomás? Por que que ele não tá usando... Por que que ele tá usando um capuz? De quem ele quer se esconder? Não sei. Ó, e a Sabrina tá tentando desvendar algum segredo. Daniel. Vamos falar aqui. Apresentação amigável. Oi, Daniel. Outra pessoa que eu acho que eu já vi em algum lugar. Não sei. Só se eu fiz a casa deles. Acho que eu fiz a casa deles, não foi? No do Lixo ao Lixo. Acho que é isso. Deve ser. Ó, deixa eu ver cadê a Sabrina. Ó, ela tá vindo aqui. Olha, quem é você? Olha, apresentação amigável. Gracinha. É a Gracinha? Ah, é a Gracinha. O nome dela que fofo. Ó, é uma Gracinha mesmo. Vou botar ela pra ir usar o banheiro. Ó. Ela não tá nem com tanta vontade, tá? Não. Não tá. Eu achei que ela tivesse aparecendo que tava com vontade de usar o banheiro. E a gente tá aqui conhecendo algumas pessoas. Rafael. Ó, conhecer. E eu quero saber. Pergunta um pouquinho pra eles. É, de alguma coisa, assim. Pergunta se eles sabem. Pergunta sobre a cor favorita. Não. A gente quer saber o que que acontece. Compartilhar ideia. Compartilha fotos. Mostra suas fotos de infância. Vê se ela ouviu falar alguma coisa sobre você, né? Por que que será? Mostra algumas coisas que você tem interesse. Vamos tentar descobrir o que que acontece. Por que que a Sabrina é tão atraída pra coisas de magia, né? E ela ouviu falar dessa cidade mística que eles dizem, mas que ninguém acredita, né? Que é só conto de fada. Então, ela quer saber um pouquinho mais. Perguntar sobre o dia. Vamos saber aqui se a gente tem alguma coisa, né? Vamos ver. Debater sobre distinção de vampiros. Conhecer. Vamos conhecer essa daqui também, a Gracinha. Gente, eu amei o nome dela. A Morgana tá aqui conversando com a gente. E aí, Morgana? Você sabe alguma coisa? Assim, você já me viu? Você já viu alguém que tá alguma coisa assim? Não, ó. Ó. Ele é adulto, né? Essa daqui é... Jovem adulta. Ai, é... Gente, a Morgana... O nome é Morgana, mas é jovem adulto. Então, desculpa. Ô, Morgana, não é isso? Falei errado. Falei errado, Morgana. Então, ó. Vem aqui, vamos falar com ele. Eu acho que é ele, né? A Jenna tá aqui também. Vamos falar. Presença amigável. Eu tava vendo pelo nome, porque normalmente... Ó, quem é esse? Ó, quem é você? Naoki Ito. O que ele tá dizendo aqui no nome dele? Astro em ascensão. Ah, astro. Ah, tá. É a tora, é a tora, é a tora. Eu achei que era alguma coisa em relação à magia, mas eu acho que não, né? Acho que não. Ó. Vamos lá. Não, não é isso não. Ele é só famoso. Vamos deixar ele pra lá. Ó, conhecer. Vamos falar aqui. Fala aqui com a gracinha. Ó. Tá aqui. A Sabrina já deu tchau. Descobrimos que a gracinha é pateta e ela é gata, hein? Olha isso. Gente, a gracinha é linda. Pergunta sobre a frente de decoração. Pergunta sobre o dia. Pergunta, compartilha ideias com ela. E vamos saber se a gente entende alguma coisa, né? Tem algum segredo? Tem alguma coisa? Vamos falar. Estamos falando aqui com você, Daniel, também. Compartilhar ideias. Fala com ele aqui. Ah, ela tá falando com... Ela conseguiu mais escolhas amigável. Tentar fazer a apresentação. Será que a gente consegue se apresentar? A gente tá conversando... Não. Gente, essa moça tem orelhas. Oi, Catarina. Ah, a gente já falou com a Catarina, né? Tá dizendo pra alegrar o dia, então. Acho que a gente já falou com ela. Estamos aqui conhecendo todo mundo. Essa moça tá aqui, ó. Meio brava. Ó. E aí, aqui a gente tem uma lareira, tem um microfone, praticar canto. Dá pra cantar piadas. Mas a gente não tá vendo nada que a gente precise para saber um pouquinho mais sobre a magia. Será que tem alguma coisa aqui na cidade? Algo que a gente consiga explorar e encontrar? Ó, vamos ver aqui. Vamos andar. Ó. Deixa eu ver aqui se tem algum lugar que a gente possa andar e conhecer, né? Alguma coisa por aqui. Sabrina viu que ela não tá encontrando muita coisa, não. Então, a gente vai começar a caminhar aqui, ó. Vamos ver a macieira. Vamos caminhar por aqui e ver se a gente descobre alguma coisa desse lugar, né? Por que as pessoas não falam muito desse lugar pra gente? Por que a mãe não queria que ela visitasse aqui? Tem algum motivo pra isso ter acontecido, né? Porque ela já tinha falado antigamente de visitar a Glimmer Brook e a mãe falou que não. De jeito nenhum. Que não existia. Então, eu acho que tem alguma coisa que a gente tem algum motivo pra mãe ter falado isso. Olha, o Malcai, é isso o nome dele? Eu não vi. Para. Para. Se mexe. Não, para. Não. Se mexe. É o Makoa. Makoa. Desculpa. Daí, vamos tentar descobrir aqui o que é, o que tem aqui nesse canto e qual o motivo da mãe não querer que ela venha, né? Tem algumas casas aqui, tem algumas residências. Tem alguns lugares aqui, que a gente, né, dá pra gente vir aqui andando também e ver se a gente conhece alguma coisa. Olha que lugar lindo! Gente, que lugar bonito! Mas, eu não sei se a Sabrina vai encontrar alguma coisa dessa vez. Talvez a gente não esteja indo pro lugar certo, né? Então, eu tô tentando ver aqui, observar todas as áreas, todos os locais. Olha, tem um local de pesca aqui. Como será que faz pra ir lá? Será que dá pra ir? Ó, tem uma trilha aqui que o pessoal consegue caminhar. E tem... Tem um negócio aqui. Tem um portal. Gente, o que que tem nesse portal? Caminhar pra cá. Sabrina, será que ela consegue vir? Gente, aqui tem um portal e tá dizendo caminhar para o reino mágico. O que será que é isso? Gente, olha esse lugar! A Sabrina encontrou um portal caminhando por aqui. Só que eu não sei se ela consegue chegar até aqui. Será que ela consegue? Ó, vamos ver. Cadê a Sabrina? A gente tá muito, muito longe. Muito longe mesmo. Cadê ela? Ó, e ela tá muito cansada. Olha, ela tá muito mal, amores. Então, ela não vai conseguir chegar até aquele portal por enquanto. Ela tá tentando descobrir, mas ela não vai conseguir. Então, eu vou levá-la pra casa. Vou botá-la pra voltar pra casa. Agora ela pegou a bicicleta. Eu vou botá-la pra voltar pra universidade, né? E aí, a gente vai ter que voltar aqui e tentar descobrir alguma coisa, né? A gente acabou que veio. Conhecemos algumas pessoas, mas nada além disso. Vimos um negócio que tá escrito portal, mas pode ser também uma coisa falsa, né? A gente não sabe se é realmente um portal. Então, a gente vai ter que ver depois. Ela vai andar de bicicleta aqui dentro ou não, né? Ó, espero que não, né? Sabrina, pode descer. Ó, vem pra cá. Pra cá. Guarda no inventário. Definir a bicicleta como preferida. Pronto, guardamos. Vou botar a Sabrina pra pegar um pedaço de bolo. Ó, pega um pedaço de bolo aqui enquanto tá bom. Ó, o bolo não estragou ainda. Então, bota a Sabrina pra pegar o pedaço. Olha só. E deixa ela comer aqui com o pessoal. Gente, ela viu alguma coisa. O que será que é aquilo? O que será que é aquele portal? Eu estou encantada, assim, e curiosa, assim, pra ver o que é. Eu vou botar a Sabrina pra ir no banheiro. Ó, agora aqui. Deixa ela ir no banheiro rapidinho. E eu vou botar ela pra dormir, tá? Vamos colocar a Sabrina pra dormir aqui. Porque eu sei que ela precisa tomar banho. Só que ela tá com muita vergonha de ter que tomar banho na frente de todo mundo. Então, ela vai dormir. Vai tentar deitar um pouco. E esperar que todo mundo vai dormir pra ela poder deitar também. Então, quando todo mundo for dormir, quando todo mundo for pros seus quartos, é a hora que a Sabrina vai ter pra tomar banho. Acho que todo mundo tá indo, hein? Tem só esse menino aqui, que ainda não tá dormindo. O show, ó. Mas o show tá lá, ok. Então, eu vou botar a Sabrina enquanto todo mundo tá tomando, dormindo, pra vir aqui tomar uma ducha. Porque ela tem muita vergonha de tomar banho na frente dos outros. Então, vamos botar ela aqui. Olha só, vem aqui, Sabrina. Não fique com vergonha. Tá todo mundo, praticamente todo mundo dormindo. Ó, quase todo mundo dormindo. Mas, meu Deus, coitada. A Sabrina esperou pra caramba e a Fátima veio pra cá. Mas parece que ninguém tá ligando muito, né? Então, não conseguiram entrar muito. Então, tá ok. Já melhorou. Vou botar ela pra comer. Não, vou botar ela pra terminar de dormir. Vamos botar ela pra dormir primeiro. São duas da manhã. E aí, de manhã, ela vai comer alguma coisa, assistir uma TV e relaxar. Porque, né? Tá na hora. Tá na hora de dormir. Ó, bota só aqui ela pra dormir. E, gente, eu tô curiosa. E eu acho que a Sabrina também tá curiosa pra descobrir um pouquinho mais sobre aquele lugar. Só que ela não conseguiu chegar lá a tempo, né? Então, ok. A gente ainda vai ter tempo de ir lá e descobrir melhor. E, né? Antes dela conseguir. Olha, o duelo de debate. Prepare-se para o debate, pessoal. Chegou a hora do debate do clube do debate no Pátio da Ubright. Ai, tem um debate! Meu Deus! Ó, vamos comer alguma coisa. Preparar aulas de caseiro. Comer uma refeição rápida. Vou comer um cereal. Vamos comer um cereal aqui. Que a Sabrina tá morrendo de fome. Ó, deixa ela comer. Deixa ela comer. Bolo de café da manhã não dá, né? Bolo estragado menos ainda. Então, vamos comer o cereal. Que é uma coisa que dá. Gente, ela tá numa imundice. Olha só. E aí, agora, a gente vai... Será que a gente vai lá? Será que a gente desce e vê o debate? Cadê o debate? Eles falaram que tava... Ah, é aqui! Vamos vir aqui. Vamos assistir o debate. Senta aqui. E o pessoal vai debater. O que será que vai acontecer? A apresentação é migável. Tão assistindo. O que tá acontecendo? O debate na faculdade. Olha só. Ih, eles não tão gostando, não. Esse moço aqui, o Osvaldo Leão... Ah, o Osvaldo... O Osvaldo tá aqui? O que o Osvaldo veio fazer aqui, gente? Ele veio ficar de olho na Sabrina. Que bom que a gente não foi hoje pra casa. Pra Glimmerbrook. Porque ia dar problema, hein? Eu vou botar a Sabrina pra ver aqui. E continuar estudando. Emenda do curso. Estudar. Estudar pra trabalho do período. Vamos botar... Editar trabalho do período escrevendo ficção. Vamos fazer isso daqui. Enquanto o pai tá aqui de olho na gente. Porque ele chegou. E logo, logo... Imagina se a Sabrina não estivesse aqui. Eu não sabia que eles iam chegar assim na universidade do nada, né? Sabrina tá fazendo o trabalho dela. A gente vai fazer um trabalho bom. Então a gente vai fazer direitinho, né? Vamos lá. Porque ela quer passar em outras aulas. Fazer outras coisas assim também. Então, vamos aprovar. Vai dar tudo certo aqui. Vamos focar no trabalho de casa. O pai tá aqui. E quando ela acabar, eu quero perguntar um pouquinho do pai. Assistiu o debate? Estamos assistindo. Henrique, quer vir passar no tempo. Tudo bem? Não, Henrique. Não, que você é muito queridinha. Não tem lugar pra você vir na universidade agora. Acho que não. Apareceu aqui. Olha só. O trabalho de Sabrina está muito bom. Revisar o trabalho novamente não vai deixá-lo melhor. Mas talvez ajude a Sabrina a absorver um pouco mais do conteúdo. Olha só que legal. Só que tem um problema. Eu não estou conseguindo colocar as coisinhas dela... O computador dela no inventário. Esse é o computador da Sabrina ou esse é o computador de alguém? Eu acho que é da Sabrina. E eu não tô conseguindo colocar. Por que será? Eu espero que a Sabrina consiga pegar o computador, gente. Olha só. Vamos lá. Ai, dá pra pedir pro pai expressar admiração. Vamos lá. Dar a chave do apartamento? Não. Pergunta a ser sereia. Mais escolhas? Quero saber o que ele tá fazendo aqui, né? Conhecer. Vamos saber o que você tá fazendo, pai. Diga aqui pra gente. Eu quero muito colocar o computador no nosso... Colocar no inventário. Pronto. Colocar o computador no inventário. Porque, né? A gente não pode deixar o computador aqui. Pega a Sabrina. Pega o seu computador. Gente, a moça tá usando o computador. Não vai dar. Dá licença, por favor. Ela vai quebrar o computador. Mais escolhas. Abrir caderno. Praticar. Não, eu quero colocar no inventário. Ó. Abrir caderno. Primeiramente, encomendar. Escrever. Gente, eu quero colocar o meu computador no inventário. Eu não estou achando. Escrever. Configuração de segurança do computador. Bloquear computador para todos menos Sabrina. Ó. Pronto. Vamos bloquear o computador. Bloqueia. Bloqueia o computador, Sabrina. Ó. E aí, será que agora dá pra gente usar o computador? Eu espero que sim, né? Ó. Vamos lá. Fim do debate. Colocar no inventário. Será? Mas escolha. Escolha no inventário. Acho que agora vai dar. Ó. Pega aqui. Pronto. Conseguimos pegar o nosso computador. Espero que... Olha. A Sabrina tá chateada porque tá tudo sujo, hein? Vou botar lá pra pedir uma comida aqui. Porque ela tá com fome, eu acho, né? Nossa, tá. Pedir comida. O que a gente pode... Pra agora? Ah. Broinha. Rolinha de canela. Croissant de chocolate. Ou pão doce. Vamos no croissant. Vamos no croissant, moço. Vende aqui um croissant pra nós. O moço fechou a barraquinha na hora que a Sabrina ia pedir. Meu Deus do céu. Não. Não acredito. Isso aqui é o livro da Sabrina? Direção de casa? É. Nossa senhora. Coloca no inventário também. Por favor. Tá tudo... Tá tudo fazendo uma bagunça. Ó. Coloca no inventário. Pega o seu trabalho de casa. Ó. Pega aqui. Será que ela não consegue? Ó. Pega. Pega o trabalho de casa. Pronto. E aí agora a gente pode tentar ir pra algum lugar pra comer. Onde é que a gente vai pra comer aqui? Visitar o alojamento. Aqui tem um lugar. E eu não lembro onde é que a gente tinha o lugar de comida. Eu acho que era aqui. Não, não lembro. Ah, não. Eu acho que era aqui. Não era? Visitar a área de conveniência. Tá. Vamos visitar. Vamos lá. Porque ali a gente vai conseguir comer alguma coisa pro almoço. Eu espero. Eu espero que o moço esteja vendendo as coisas. Porque se não, vai dar problema, né? E aqui não tem horário de comida. O jantar abre às 5. Gente, ela não tem como ela comer agora. Não tem lugar pra beber. Não tem. A barraquinha tá fechada. Só temos aqui o computador pra estudar. Então, a gente vai ter que deixar e fazer isso depois. Quem é você, moço? Você é professor? É um idoso. Din, oi. Moço, será que o senhor ajuda aqui? Ela quer alguma coisa pra comer. Ó, aqui também tá fechado. Gente, as barraquinhas estão todas fechadas. E a Sabrina tá super desconfortável. Será que ela vai conseguir ir no banheiro? Tá super apertada. Olha como é que ela tá. Olha a situação. Nossa. Ai, vai abrir. Vai abrir. Graças a Deus. Vamos pedir comida. Já vai abrir, né? São as 5. Então tá. A gente espera aqui. Enquanto a Sabrina tá morrendo de fome. Ó. Pronto. Conseguimos. Vamos pedir comida. Biscoito de goto de chocolate e salmão com crosta de ervas. Salmão, né? E aí a gente pode pedir também um biscoito depois. Ó. Pega aqui um salmão primeiro. E aí vem comer. Ó. Pega aqui e o biscoito. O biscoito a gente leva pra cá junto também. Ó. Pronto. Porque a Sabrina tá morrendo de fome. Cadê o biscoito? Larguei o biscoito ali. Ah, a Sabrina tá aqui sentada. Então tá. A gente vai pegar depois. Depois a gente vai comer. Né? Depois que ela terminar de comer aquilo ali. A gente come o biscoito também. Ó. Miriam. E aí a Sabrina gosta de chá de Sakura. Quer tomar um pouco comigo no festival romântico? Não. Não, não, não. Miriam. Eu não quero agora não. Ó. A Sabrina tá aqui vendo as coisas enquanto ela come. Tá bem melhor. Bem melhor agora. Porque ela tava morrendo de fome. Será que a gente pode comer os nossos biscoitinhos de... Alguém levou. Alguém levou o biscoito Sabrina. Pegaram o biscoito Sabrina a cara dura. Amores do céu. Não acredito nisso. Pegaram. É isso, né? É essa a vida da universitária. Coitada. Infelizmente não deu. Mas tudo bem. Tudo bem. Ela tá aqui, ó. Acho que ela vai tentar jogar videogame. Se ela se distrair um pouquinho. Ah, não. Culinária para nutrição versus prazer. Ela tá escrevendo coisa de culinária. Mas não. Eu vou botar ela pra ir pra casa. Sabrina chegou. Depois que ela comeu, roubaram os biscoitos dela. Coitada. Ela ficou aqui. Olha como é que é a vida. Roubaram os biscoitos de Sabrina. Porém, a Teúlia, nossa colega de quarto, fez uma bandeja inteira de biscoitos. Aí. Olha que coisa boa. Olha um dia... Nada que um dia após o outro, hein? Pegaram os biscoitos da Sá. Mas ela tá aqui, ó. Tá com fome em dia. Não precisava nem ela comer agora. Mas a gente... É... Eu acho que foi legal, né? O que que aconteceu? A Rita tá muito chateada. Tentando tentar acalmar. Por que que ela tá triste? Gente, eu não sei o que aconteceu. Ó. Vamos aqui. Botar a Sabrina. A Sabrina tá ótima, né? Então eu vou botar ela pra aperfeiçoar e organizar a apresentação dela. A gente vai deixar a apresentação, assim, super boa. E aí a gente vai conseguir ter um pouco mais de tempo. Eu acho que no próximo episódio a gente pode voltar novamente pra Glimmerbrook. E conhecer um pouco mais. Apesar que a gente pode fazer amizade com aquele pessoal que a gente conheceu lá. E tentar desvendar um pouco mais dos segredos deles, né? Porque pode ser que eles saibam mais, um pouco mais sobre o que eles estão... Do que eles estão contando pra gente, né? Então vamos ver. A apresentação do período de Sabrina está ótima. Ela pode continuar fazendo ajustes. Mas agora isso só servirá pra Sabrina compreender melhor a matéria sem melhorar a apresentação. Tá? Então a gente já tá ótima. A Sabrina já fez um trabalho super bom. Eu vou botar... Será que eu vou colocar no inventário por enquanto, né? Porque vai que... Vamos pegar aqui. Vai que alguém pegue, né? O trabalho de casa da Sabrina. Pode ser? Vou botar ela pra dormir, amores. Pra ela descansar muito bem. Que já são 10h40. São sábado, né? Domingo é um dia que não tem aula. E é um dia de folga da Sabrina. A gente já fez o trabalho de casa. As apresentações estão ótimas. Ela já focou na universidade, né? Então, eu acho que domingo ela pode sair e aproveitar um pouquinho o tempo dela no campus. O que vocês acham? Digam aqui pra mim. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Me digam aqui o que vocês acham que a gente deve fazer no Glimmer Brook. Na verdade, eu não sei. Eu não pesquisei pra saber o que precisa pra se tornar uma bruxa, né? Pra aprender magia, pra começar essas coisas. Então, eu quero que a Sabrina vá com calma conhecendo tudo isso, né? Essa área. Então, eu não sei se a gente entrar no portal já vira bruxa. O que que acontece? Digam aqui pra mim se vocês sabem o que que acontece pra gente ir fazendo nos próximos episódios. Mas é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha bem grande pra mim. Não deixem de comentar, avaliar e por favor se inscrever. Um beijo grande. Muito obrigada por assistirem. Por tudo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.